Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se esquece das coisas com facilidade? Isso não é um problema só seu. Com o ritmo de vida agitado de hoje, é um desafio acompanhar tudo. Entre trabalho, família e obrigações sociais, nossas mentes estão constantemente funcionando a toda velocidade. Como resultado, não é incomum que as pessoas se esqueçam de coisas de vez em quando. Embora esquecer as coisas possa ser frustrante, não há necessidade de se preocupar. Existem muitos aplicativos úteis disponíveis que podem facilitar o controle de tudo. Se você é esquecido por natureza assim como eu ou apenas precisa de uma jutinha para se organizar, aqui estão 11 aplicativos que podem ser úteis. E o último vai te surpreender. Número 1 – Evernote O Evernote é um aplicativo versátil que você pode usar para tudo, desde fazer anotações até criar listas de tarefas. Disponível para dispositivos desktop, iOS ou Android e conversão web, é perfeito para pessoas esquecidas que precisam de uma jutinha para se organizar. Você pode fazer upload de documentos e até mesmo compartilhar anotações com outras pessoas. Preços O plano gratuito oferece muitos recursos, com até dois dispositivos e não tem acesso à edição offline. O plano pessoal, por R$ 45,00 por mês, oferece edição offline, limites mais altos para tamanho de nota e uploads mensais e permite sincronizar dispositivos ilimitados. O plano profissional, a R$ 56,00 por mês, se integra com Slack, Microsoft Teams e outras apps e permite exportar notas em PDF, entre outras funcionalidades. Número 2 – Todoist Todoist ajuda você a ficar por dentro de suas listas de tarefas em seu desktop, dispositivos iOS e Android e como uma extensão de navegador da web. Com esse app, você cria projetos, divide em tarefas, define prazos e recebe lembretes, para que nada seja esquecido. Você também pode compartilhar suas listas com outras pessoas e delegar tarefas a outras pessoas de sua equipe. O plano gratuito oferece um número limitado de projetos, uploads e colaboradores e mostra o histórico de atividades de uma semana. Pode atualizar para pro por R$ 23,00 por mês para gerir até 300 projetos com 25 colaboradores. Para equipes, o plano Business, de R$ 33,00 por usuário e mês, oferece maior capacidade, uma caixa de entrada da equipe e a capacidade de configurar uma função administrativa. Número 3 – Curiosity Com tantos aplicativos, pastas, e-mails e contas, pode ser muito difícil lembrar onde está tudo e encontrar o que você está procurando. Curiosity é um poderoso aplicativo de pesquisa que se conecta com as ferramentas que você já usa, incluindo seus arquivos e mensagens, bem como aplicativos em nuvem como Dropbox, Google Workspace ou Slack. Dessa forma, você pode encontrar tudo em um só lugar e pesquisar qualquer informação que precisar com facilidade. Isso economiza seu tempo e evita pesquisas frustrantes em diferentes plataformas, o que aumenta sua eficiência geral. O Curiosity está disponível gratuitamente para Windows e Mac, com integração para até 5 aplicativos em nuvem, uma barra de comandos de inicialização, contatos e espaços. Se atualizar para o plano personal por R$ 23,00 por mês, pode ligar apps pessoais ilimitados e pesquisar no conteúdo dos ficheiros. A versão Pro, a R$ 56,00 por mês, te permite conectar aplicações empresariais e tem uma indexação ainda mais rápida. Número 4, Milk. O Milk ajuda você a tirar suas listas de tarefas da cabeça e pôr em seus dispositivos. Ele permite criar tarefas com data de vencimento, prioridade, opções de repetição e tags. Com um aplicativo de desktop, um aplicativo da web e uma versão móvel, é fácil acessar suas listas e adicionar itens em qualquer lugar. Você pode até receber lembretes por e-mail, mensagem de texto ou Twitter para garantir que nunca se esqueça de nada. Preços. O plano gratuito te dá acesso a todas as funcionalidades básicas e é poderoso o suficiente para a gestão do dia a dia. Se você atualizar para a versão Pro por R$ 210,00 por ano, poderá trabalhar offline, compartilhar listas com um número ilimitado de usuários e sincronizar o aplicativo com o Microsoft Outlook. Ei curioso, se você chegou até aqui. Já deixe seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Número 5, LastPass. Se você é daquelas pessoas que se esquece de senhas, o LastPass é o aplicativo que você precisa. Ele armazena com segurança suas senhas e outras informações confidenciais em um só lugar, em seu desktop ou dispositivos móveis iOS e Android. Com o LastPass, você só precisa se lembrar de uma senha mestra e o aplicativo cuidará do resto. Você também pode gerar senhas fortes para novas contas e usar o aplicativo para preencher formulários online com facilidade. Preços. O plano gratuito oferece o básico, incluindo armazenamento de senha, gerador e preenchimento automático para formulários da web em um dispositivo. O plano premium, por R$ 16,00 por mês, oferece acesso em todos os dispositivos e acesso de emergência. O plano família, de R$ 21,00 por mês, oferece seis cofres individuais e um painel familiar. Número 6, Intuit Mint. O Intuit Mint ajuda você a controlar melhor suas finanças e garantir que não se esqueça de nenhum pagamento. Sim, ele é como um gestor financeiro, na palma de suas mãos. O aplicativo fornece uma visão geral de seus gastos, mostra onde você pode cortar e ajuda a definir um orçamento. Você também pode usar o Mint para rastrear seus investimentos e obter informações sobre seu portfólio. Está disponível para desktop ou dispositivos móveis iOS e Android. Preços. O aplicativo é gratuito, embora venha com anúncios. Número 7, TicTic. O TicTic é outro aplicativo de produtividade para ficar no topo de suas listas de tarefas. Ele tem todos os recursos que você esperaria, como criar tarefas com data de vencimento, adicionar notas ou compartilhar suas listas com outras pessoas. E seu sistema de lembretes tem algumas opções de personalização poderosas, para que você nunca se esqueça de nada. Está disponível em um aplicativo de desktop, também funciona no seu navegador da web e ele tem as versões em iOS e Android. Preços. O plano gratuito tem a maioria dos principais recursos disponíveis, com alguns limites, como o número de listas ou lembretes que você pode criar. O plano premium, por 147 reais por ano, oferece limites muito mais altos e acesso a recursos avançados, como diferentes exibições de calendário ou lembretes para subtarefas. Número 8, Pocket. O Pocket permite que você salve artigos, vídeos e outros conteúdos da web para ver mais tarde. É ótimo para quando você está com pouco tempo, mas não quer esquecer nenhuma leitura interessante que encontrar. Você pode adicionar conteúdo ao seu Pocket de onde estiver, em sua área de trabalho ou em seus dispositivos iOS ou Android. O aplicativo também oferece recomendações de leitura de acordo com seus interesses, com os melhores artigos disponíveis. Preços. Com a versão gratuita, você pode ter o básico, como salvar artigos e vídeos para mais tarde. A versão premium, por 26 reais mês ou 236 reais por ano, oferece extras, como uma biblioteca permanente, destaques ilimitados e pesquisa de texto completo. Número 9, Google Keep. Esse é um app que eu gosto e uso bastante. O Google Keep é um aplicativo útil para acompanhar todos os seus pensamentos e ideias em um aplicativo para computador, no navegador da web ou nos dispositivos móveis iOS e Android. Ele permite que você faça anotações rapidamente, crie listas de tarefas e até defina lembretes. Você também pode adicionar imagens e áudio as suas anotações, para ter todas as suas informações em um só lugar. Além disso, com a integração do Google Keep com outros aplicativos do Google, é fácil manter suas anotações organizadas e acessíveis em todos os seus dispositivos. Preços. O melhor de tudo é que o Google Keep é totalmente gratuito, você só precisa de uma conta do Google para usar. Número 10, Google Agenda. A melhor maneira de evitar esquecer o que está acontecendo em sua vida é colocar tudo o que você faz em um calendário. O Google Agenda é um dos aplicativos de agenda mais populares e é ótimo para gerenciar sua agenda. Além disso, ele é integrado a outros aplicativos do Google, para que você possa acessar sua programação em todos os seus dispositivos eletrônicos no aplicativo para computador, no navegador da web ou nos dispositivos móveis iOS e Android. Preços. O calendário também é totalmente gratuito e se integra ao Google Workspace. Número 11, Wonder. O Wonder é um aplicativo útil para obter respostas rápidas para todos os tipos de perguntas que são facilmente esquecidas. Alimente o Wonder com qualquer informação que você queira lembrar mais tarde. Aí, quando precisar, é só fazer uma pergunta que o bot procura para você e responde em segundos. O aplicativo pode ser usado em integração com Slack, Facebook Messenger, Google Home ou Amazon Echo, e os donos querem uma versão para iOS que já está sendo criada. Preços. O aplicativo pode ser usado gratuitamente. E se você está lutando para ficar por dentro de tudo com tanta informação para lhe dar, eu recomendo os apps da Google, pois eles são de fáceis de usar e precisa apenas de um e-mail da Google. Como podemos ver, existem muitos aplicativos fantásticos por aí para você nunca mais esquecer de nada. Eles são uma grande ajuda para que você possa se manter no caminho certo e ser mais produtivo. Mesmo as coisas mais simples, como usar um calendário ou anotar todas as suas tarefas, já podem fazer uma grande diferença. O que é realmente importante é encontrar aqueles que funcionam melhor para você e seu estilo de vida, portanto, experimente diferentes aplicativos e veja quais são mais úteis. E aí curioso, gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. Eu também deixei esses dois vídeos aqui para você assistir. Obrigado e até a próxima.